Neste especial aniversário, quero reconhecer a liderança dos gestos na resposta ao HIV no Brasil, um exemplo a seguir que guiou e inspirou a toda a América Latina. Sua contribuição foi decisiva para fortalecer o acesso ao tratamento ao HIV, defender os direitos humanos, incentivar a participação das mulheres e abrir espaços para garantir que a sociedade civil tem uma voz na tomada de decisões. Viva o Justice!